Olha só, gente, o Conselho Nacional de Trânsito fez alterações na lei que regulamenta o uso de insufilme em veículos. Entre as principais mudanças que podem gerar multa e pontos na CNH é a tolerância zero às bolhas no insufilme, que no parabrisa, né, de vidros laterais, dianteiros, podem comprometer a visão aí dos motoristas. Vamos acompanhar uma reportagem do Isael Espíndola sobre essas novas regras do insufilme. As películas nos vidros dos veículos proporcionam conforto, privacidade e segurança aos condutores. O Conselho Nacional de Trânsito já havia feito alterações na lei que preconiza o uso correto do insufilme em 2022. Agora, a lei mudou novamente e a fiscalização será com mais rigor contra o uso de películas piratas e as películas que estejam com bolhas, principalmente no parabrisa e vidros laterais, dianteiros, podem comprometer a visão dos motoristas, inclusive com a mudança no limite da película nos vidros traseiros, como explica o empresário do ramo, Fernando Henrique. Não tem limite mais. Agora, se a pessoa quiser colocar um mais escuro para a privacidade ou até para o raio solar, agora não tem. Somente os dois dianteiros, que é o 70%, né, e o dianteiro 75% de visibilidade, tá? Tentando que já tem vidros que já tem essa transparência, então não possa houver o caso de colocá-lo no vidro da frente. As películas com o passar do tempo podem danificar, criando bolhas e ficar desfocada, podendo prejudicar a passagem da transmitância luminosa, como explica o chefe de fiscalização de trânsito do Detran de Mato Grosso do Sul, Rubem Ajala. E para o melhor entendimento dessas regras, nós dividimos a área de hidraçado do veículo em duas partes, sendo a primeira a viagem dispensável da vigibilidade, onde nós temos os vidros laterais de anteiros e o para-brisa. E na regra anterior, o índice mínimo de transmitância era 75%, e na regra atual passou a ser de 70%. Já na área de traseira, que nós temos os vidros laterais traseiros e o vigia, que é o para-brisa traseiro, na regra anterior, o índice mínimo era 28%. Na regra atual, deixou-se de ter o índice mínimo. Também atentamos os condutores para o novo regamento daquelas películas que são colocadas na área indispensável, que não podem haver folhas ou qualquer outro dano que dificultem a visualização do condutor para o ambiente externo, assim atrapalhando a sua visão dos retrovisores e tudo o que acontece ao seu entorno. A nova regra também proíbe o uso de películas opacas ou espelhadas, e quem não respeitar a lei pode ser multado em R$ 195,23, além de receber cinco pontos na CNH. Também está proibido colocar painel luminoso nas áreas de visibilidade do carro, bem como a obrigatoriedade da chancela na película, como ressalta a Jala. Também destacamos que qualquer observância dessas regras constitui uma infração grave, cinco pontos na CNH e um valor financeiro de R$ 195,23. Essas novas regras passaram a valer a partir de 2 de janeiro de 2023, e solicitamos que todos os condutores, assim que realizarem a manutenção do serviço do filme ou instalação de novos filmes, se atendem àquela chancela, que é o carimbo que vai na película, onde ela traz o índice mínimo permitido pela legislação e também qual foi o instalador que realizou aquele serviço, devendo esse instalador estar atento às qualidades da película. O Fernando também dá dicas de como preservar a película instalada no carro por mais tempo. É fazer essa troca, tá? Ele não é vitalício. Então, em muitos casos, ele vai clareando, clareando, o certo já é ir trocar. Com o tempo aí, vamos pôr dois anos, dois anos e meio, o certo já é trocar a película. Com o tempo aí, vamos pôr dois anos, dois anos e meio, o certo já é troca.